Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas primeiro de tudo, né, todo mundo já sabe, hoje é segunda-feira, então eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu vou comentar com vocês é sobre uma possível skin gratuita no evento de Natal desse ano. Exatamente. Na última atualização que teve no game aí da versão 15.0 do lançamento dessa temporada, foi encontrado nos arquivos algumas skins e itens que vão ser lançados nas próximas semanas, muitos deles com a temática natalina. Foi vazado, por exemplo, essa skin aqui da Renegade Rider na versão de Biscoita, que eu sinceramente achei uma skin muito linda. Também foi encontrado a versão natalina do Peixoto, né, não poderia faltar, essa versão dele vai ser lançada no game. Mas também foi encontrado essa skin épica aqui do Snowmando. E olhem só que interessante, de acordo com muitos leakers, essa skin do Snowmando não foi encontrada nos arquivos com a tag da loja de itens. Ou seja, aparentemente, ela não vai ser lançada na loja. E o que os leakers estão falando também é que possivelmente essa skin vai ser uma recompensa gratuita no evento natalino desse ano. Exatamente. Bom, isso realmente faz muito sentido, levando em conta que no evento de Natal do ano passado tiveram duas skins gratuitas. Então eu acho bem difícil, sinceramente, que a Epic Games vai colocar recompensas piores nesse ano em comparação com o evento do ano passado. Então sim, né, faz muito sentido que nesse ano novamente vai ter alguma skin gratuita no evento de Natal e muito provavelmente vai ser essa skin aqui do Snowmando. Por enquanto, claro, nada 100% confirmado. Se tiver mais informações sobre isso nos próximos dias, eu atualizo vocês no canal. Mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários o que você acharia dessa skin ser gratuita aí no evento de Natal desse ano, se você gostou dela ou não. E outro fator, né, que faz mais sentido, né, que colabora com essa teoria é que a skin ainda tem essa temática natalina. Então, como ela não tem a tag da loja de itens nos arquivos e ela também tem essa temática de Natal, realmente, né, faria muito sentido que fosse uma recompensa do evento de Natal desse ano. Mas, como eu disse, por enquanto nada confirmado, mais informações que tiver no futuro eu atualizo vocês por aqui, ok? E, manos, olhem só, aproveitando aqui o assunto de skins e itens natalinos, vale lembrar vocês que já começou, né, aí no início desse mês ainda, a retornar na loja vários itens natalinos do Fortnite, tá? Então, se você gosta bastante de skins e itens no geral com essa temática de Natal, já vai, né, poupando os e-bucks na sua conta, muitos itens vão aparecer na loja com essa temática ao longo desse mês de dezembro e, quem sabe, um pouco do mês de janeiro também. E, galera, eu acabei de entrar numa partida porque eu quero mostrar agora para vocês uma técnica interessante para você pousar no mapa já com 50 de escudo, tá? Bom, pra você fazer isso, você tem que cair aqui no ponto zero, né, que fica no centro do mapa. Bom, todo mundo consegue ver o ponto zero, né, afinal tá aqui, né, levitando e tudo mais. E se a gente pousa diretamente no ponto zero, ele, digamos, que joga a gente, né, um pouco pra longe, a gente cai no chão sem tomar dano de queda e ainda consegue 48 de escudo. Olhem só, só você vir aqui no centro do mapa, puxar a sua asa delta, né, bem pertinho aqui do ponto zero. Se você pousar certinho assim, você vai bem rápido. Aí, quando você entra no ponto zero, ó, vai ter uma animação aqui, né, que dura poucos segundos e ele vai te jogar pra baixo, né, você cai no chão bem rápido até e, como dá pra ver, eu já tô com 48 de escudo. Então, essa é uma técnica muito interessante. Se você tá querendo pousar no centro do mapa, aqui pra pegar os baús e tudo mais, você, primeiramente, é melhor, né, cair no ponto zero, porque ele te joga pra baixo e ele até que te joga bem rápido. Então, você pode até pousar mais rápido do que normalmente e ainda consegue nessa grande vantagem de 48 de escudo. Então, se você não sabia disso, é uma técnica interessante. E, pelo que eu sei, até dá pra gente subir no ponto zero, tipo, daqui do chão e conseguir 50 de escudo. Só que, você vai gastar muito material pra fazer isso, tá ligado? Então, o recomendado é que, se você tá afim de pousar aqui no centro do mapa, você cai direto no ponto zero, que ele te joga pra baixo, e você já começa a partida, praticamente, com 48 de escudo. Uma vantagem muito bacana, né? E, por isso, uma dica interessante que eu queria mostrar agora, aqui no vídeo, para vocês. E, gurizada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o competitivo. Recentemente, a Epic Games colocou no site deles uma matéria falando sobre o competitivo dessa nova temporada e também do próximo ano, aí, de 2021. Olhem só o que eles comentam aqui. Novidades no Fortnite Champion Series e no modo competitivo em 2021. Atualização sobre os torneios presenciais. Nosso objetivo é voltar a realizar torneios presenciais globais em algum momento. Mas, para esses eventos, nossa prioridade é a saúde e segurança dos jogadores e funcionários. Como ainda não há certeza do que é ou não viável e seguro, não pretendemos realizar eventos presenciais em 2021, inclusive, a Copa do Mundo do Fortnite. Continuaremos realizando competições online ao longo do ano que vem, na esperança de que os eventos presenciais possam voltar em algum momento no futuro. Então, obviamente, por conta do coronavírus, pandemia e tudo mais, no ano que vem, pelo jeito, não vai ter nenhum campeonato oficial do Fortnite presencial. E, claro, isso é uma decisão correta por parte da Epic Games, levando em conta que poderia muito bem afetar a saúde dos jogadores e também do pessoal que participa do evento. FNCS Trios em 2021. O FNCS vai continuar no ano que vem. E padronizamos o tamanho dos grupos por tempo indefinido. Só haverá do modo Trios. Apesar desse novo formato fixo de Trios, poderemos alterar a pontuação e ou formato de classificação a cada temporada. E esperamos que essa mudança possa garantir mais estabilidade e consistência no Fortnite Champions Series. O FNCS do capítulo 2, temporada 5, está marcado para 4 de fevereiro. Com essa programação, os jogadores terão tempo suficiente para se adaptar à nova temporada e a nossa equipe terá tempo para fazer alguns ajustes antes do início do FNCS. Disponibilizaremos mais informações conforme nos aproximamos aí da data do evento. Mais torneios. O FNCS será o medidor constante de sucesso do Fortnite competitivo, mas estamos elaborando alternativas para competição de alto nível em 2021. Além dos nossos maiores eventos, estamos montando uma programação de torneios semanais, competições únicas e campeonatos dos criadores, realizados ao longo do ano. Haverá muitas competições, não só do modo Trios, para suprir suas necessidades competitivas entre as temporadas do FNCS. Mudanças do capítulo 2, temporada 5. Acompanharemos as novas mecânicas de jogo do capítulo 2, temporada 5, para ver como funcionam nas partidas competitivas. Nas partidas competitivas, o novo sistema de barras redefinirá o total de barras dos jogadores a cada partida. E essas barras não poderão ser transferidas entre as partidas. Ainda estamos considerando outras ideias para implementar esse sistema no competitivo sem afetar negativamente a jogabilidade. Vamos ficar atentos ao feedback de vocês sobre essa mecânica da nova temporada. Obrigado a todos que competiram nesse ano. Estamos ansiosos para vê-los no ano que vem e no futuro também, né? Então tá aí algumas novidades super interessantes a respeito do competitivo e o que Epic Games planeja para o competitivo do Fortnite nessa temporada e para o ano que vem também. Então se você joga bastante campeonato, torneio, com certeza, essa é uma matéria muito importante, né? Por isso achei interessantíssimo falar sobre isso aqui no vídeo com vocês também, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha aí do evento natalino desse ano? Será mesmo que vai ter de novo uma skin gratuita? Eu acho que sim, tá ligado? No ano passado tiveram duas skins grátis. Nesse ano pode ter apenas uma skin, né? A skin do Snowmano que eu mostrei para vocês. Mesmo assim, né? Como se trata de skin gratuita, já é uma recompensa muito legal, com certeza. Mas como eu falei para vocês, não é confirmado que se tiver uma skin gratuita vai ser o Snowmano. Mesmo assim, deixe nos comentários se você gostou da skin ou não. E se você gostou do vídeo, claro, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado a mais novidades, notícias a respeito do Fortnite. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!